A Brama tá aqui, mas cadê o Zeca? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Tão me procurando, é? Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu tô aqui, ué. Me diz parceiro, onde é que é? Será que o cara deu no pé? Quer saber? Eu vou falar. Eu tô moderno, paca. Eu tô na rede, mas não tô sozinho. A Brama e o Zeca tão na rede. E tão te esperando lá, Bramero. Melhor parar de balançar, porque não tá dando pra conectar. Beba com moderação.